Música Vou dizer o time, comparecer, pesagem, por favor, última chamada Cheio o carro, cheio o carro, arbitragem Última chamada, adulto 84,95, masculina adulto, uma, até 64 quilos Andrei Araújo, ex-poliseu Cuiabá, jiu-jitsu Ricardo Baione, Nardini, Carlos Aquino, Coliseu Mutin Apareceram, pesagem Música Música A pessoa que está falando aí na área de aquecimento, o Hernandes está chamando a atenção, está falando muito gritado, por favor Adulto, planta, até 64 quilos Música 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 Muito bem, só lembrando que vem aí a segunda prova da atriz de jiu-jitsu É em Chaciara, no dia 15 de dezembro agora, no Ginásio Esportes Municipal Música 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 Música